Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ficou com o Mando 1 só, não, o jogador está há 3 anos com o Mando Menezes aí treinando, está até hoje no Cruzeiro, né galera E o Cruzeiro venceu o Internacional aí tocando bola, e foi um erro ainda, né galera Foi um gol contra a bola, o cara chutou a bola para o meio da área, desveu um zagueiro, matou o Fábio ali Porque bola em cima, você está com o goleiro, braço colado, fica difícil de eu se movimentar quando vem no susto, né Então galera, né, é difícil, é muito difícil, ninguém está ganhando o Internacional lá, né Nem o Flamengo que jogou tão bem, conseguiu a vitória contra o Inter pelo Libertadores Mas é possível conseguir, e vamos lá para isso, comentou o Roger Siene Já o Internacional mudou pouco, apesar de ter sido eliminado a Libertadores pelo Flamengo O Colorado não fez qualquer alteração drástica na equipe O Dair Hellman segue firme no Leme e mantém uma ideia consolidada de jogo Apenas uma dúvida, Nikolovski voltou a marcar após 24 jogos de jejum Deve recuperar o lugar entre os titulares para a saída de Rafael Sobs O ex-cruzeirense não conseguiu render o esperado nas oportunidades que teve, principalmente contra o Flamengo E tende a ser reconduzido ao banco de reservas A ideia de jogo segue a mesma, uma defesa sólida com o Lindoso, Patrick e Edenilson na proteção Enquanto Alessandro e Nico ou Sobs jogam abertos além de Guerreiro na frente Em relação ao primeiro jogo, Dallas suspenso não jogou Os demais jogadores serão os mesmos A eliminação da Libertadores ficou para trás Vencemos no Brasileirão contra o Botafogo E isso trouxe de volta alegria para todo mundo Nos deu confiança, ainda mais pelo gol do Nico Estamos muito motivados para conseguir essa classificação Disse o Patrick Depois de bater o Cruzeiro no jogo de ida O Colorado venceu o Fortaleza utilizando reservas Empatou com o Corinthians Perdeu e empatou com o Flamengo Pela Libertadores Foi derrotado pelo Goiás no Brasileiro Novamente com o time suplente E venceu com os titulares do Botafogo Além do campo, o jejum de títulos nacionais que dura 27 anos E a ausência sequer numa final deste porte há quase 10 anos Motivam o clube gaúcho a buscar a vaga na decisão Então galera, vai ser um jogo muito difícil hoje Contra o Internacional Vai ser bravo Vai ser um jogo bom para qualquer pessoa que gosta de futebol assistir Vai ser difícil para torcedor de Inter e Cruzeiro Fico com o coração na mão Eu acho que o torcedor do Internacional está mais tranquilo Porque o clube vem jogando bem melhor que o Cruzeiro Eu acho isso Que o Internacional vem jogando bem melhor que o Cruzeiro Mesmo sendo eliminado ali Faça uma fase difícil lá com certeza Mas é camisa pesada igual a do Cruzeiro É um grande confronto E a gente tem que ficar atento lá Porque vai ser um jogo muito difícil hoje E tomara que o Cruzeiro consiga um bom resultado lá A filosofia do Rogério Senna é claro Ainda não foi implementada completamente Eu acho que o Rogério Senna vai precisar de muito tempo Para conseguir colocar o Cruzeiro de volta Na ofensividade natural da equipe Desde quando foi fundada É uma equipe muito ofensiva Talvez hoje Mude um pouco o meu jogador Com uma motivação diferente Um jogo mata-mata Um time que gosta de mata-mata Atual big campeão Parece que não treme nessas horas É um time experiente também Então Né galera Vamos que vamos Tomara que o Cruzeiro consiga um bom resultado É classificação Conseguir a classificação Não precisa ser um bom resultado Conseguir a classificação Jogando mal que consiga a classificação Então galera Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir Se não for inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo Deixe o like Deixe sua opinião nos comentários Também que é muito importante Beleza Deixe o like Porque o like Ajuda o vídeo A alcançar mais cruzeirinhas Para todo mundo ficar sabendo Das notícias que saem aqui Tem vídeo direto aqui todos os dias No canal Beleza Uns 3 vídeos por dia Vou tentar fazer E é isso aí Até a próxima Valeu Fui Vamos lá bestia Tchau Tchau